E televidente, não stay back, cadê a secção aqui, style, fashion, my new day, anto Awe, ta cortesia de Chashinduska Gift & Boutique, anto Mami Sabu, preparando papai boneiro, vamos mensajar a song tour, essa aqui, ayana boneiro, 50 an de regata de boneiro, o taran, casal, coca-save, etc. Enco, senter, um schema, tem, bobo, anjo-se elevao Facebook, ou de coranda, anto Ture Senang, pero, ei, adres, nan, tambo, me sinta, up and top, hein? Awe, na se trece, essa aqui, pabopo, tabi, bro, abo, mes, mes, den Ture Drute, turbo, excitement, pao, bai boneiro, afisa, bai, outro camina tambe, weekend house, bai, afo, outro camina, aruba, quizás, anto, essa aqui, ta, ek, easy, breezy, vacation, douchy, summer wear, tirumbis, ta riba, no sailing, di Awe, anto, botamira, ku, di verdade, ta Chashinduska Boutique, Miss, Miss, Ding, Ecos, kubati, Miss, Deer. Breeze. 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 FANFASTIC META BISABO 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 FANFASTIC META FANFASTIC META FANFASTIC META FANFASTIC META FANFASTIC META FANFASTIC META BISABO FANFASTIC META FANFASTIC META FANFASTIC META FANFASTIC META BISABO FANFASTIC META 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 Tchau.